Deve ter calibrado, né? Tranquilo, tá baixando outros packs, não tá? Então, depois tu sai, calibra, fecha o jogo, bota o pack de novo e a gente joga de novo. Sem problema, a não ser se tu tiver... Se tu tiver com pressa. Achei, tá? Achei, tá? Achei, tá? Oh, meu Deus, que bocas, meu Deus. Tchau, 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 tchau. It's wrong! I'm wrong! I'm wrong! I'm wrong! Good night! Good night! Good night! Peace! Good night! Good night! With the waxes of water Out of the fever Rattling bones I could just taste it Taste it Taste it If it's not the rubber It's just tonight Always to the greatest The greatest The greatest The greatest The game The same The game I own The game The game The game The same thing The fire Out of the A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL